Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Olá minha gente, olá minha gente, aqui é o pastor Adriano, Adriano Pereira de Oliveira, Adriano Bacapamato, Adriano Cacolespo, Dri Dri Brasil. É, fiquei assustado, fiquei assustado, meus irmãos e meus amigos, quando fiquei sabendo através dos meios de comunicação que em certas cidades do Brasil, em algumas cidades do Brasil, os eleitores de determinado candidato a presidente da República estão fazendo uma campanha para que ninguém compra, nem venda, nem dê emprego para quem não votar no seu candidato. Ninguém, ninguém deve comprar nada de quem não votou no seu candidato, ninguém deve vender nada para quem não votou no seu candidato e ninguém deve dar emprego para quem não votou no seu candidato. Aí eu falei, o Apocalipse está se cumprindo. No Brasil, é o sinal da besta, é o sinal da besta, está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versos 16, 17 e 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Não é brincadeira, minha gente. O Apocalipse se cumprindo no Brasil. Quem não votar em determinado candidato não pode comprar, nem vender, nem ter emprego em algumas cidades do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil. É o Apocalipse, é o Apocalipse se cumprindo no Brasil. Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.